Oh Samira, oh Samira, que Deus me presenteou Oh Samira, oh Samira, meu verdadeiro amor Flor, pra onde foi você? Flor, com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor Com a beleza e a cor que tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Eu sou seu coribri Te esperando aqui E vou pra te beijar Teu coração é regador de flor Te recando, amor, você vai me amar Teu coração é regador de amor Te recando, flor, você vai me amar Ah, flor, 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 flor Ou, ou 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 Vai mais uma vez, flor Oh, 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 flor Oh, 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 flor Pra onde foi você, flor? Com seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim minha florzinha Eu não achei outra flor Com a beleza em a cor E tem você pra mim Deus fez a terra e o céu Fez você e o seu mel E me fez só pra te amar Ah, eu sou o seu coribre Te esperando aqui Flor pra te beijar Ah, vem Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Ah, ah, ah Meu coração é regador de amor Te regando flor Você vai me amar Ah, 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 ah Mais um vez, vem Meu coração é regador de flor Te regando amor Você vai me amar Ah, 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 ah Meu coração é regador de amor Te regando amor Você vai me amar Ah, 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 ah Oh, 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 mais uma vez Oh, 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 oh